Hoje nós do LaReview vamos analisar o robô aspirador Joaninha em sua versão atualizada pela Multi. E pra descobrir se ele é mesmo uma boa escolha e conhecer seus detalhes, fica aqui com a gente que vamos te contar tudo. Ah, e vale lembrar que se você se interessar por esse robô aspirador, os links seguros de compra estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Sem mais delongas, hora de LaReview! Bom, começando pelo unboxing, recebemos aqui, além do robô, o carregador, uma escovinha lateral, esse pano MOP, uma cartela de adesivos pra personalizar seu robô e o manual de instruções. Seguindo aqui com o design, é bem simples e básico. Tem apenas o botão de liga-desliga, o sensor de nível e os LEDs indicativos aqui em cima. E o pequeno a médio, achamos ele leve, a altura é de 7,5 centímetros. Aqui na tela você confere suas dimensões totais. E já que falamos em design, a cartela de adesivos que falamos são customizáveis pra personalizar o robô do seu jeito. Dá até pra escolher um nome parecido com as caras e bocas. Legal, né? Bom, dando uma olhada de perto, esse carinha é um modelo de entrada, simples e básico. Tem construção inteira em plástico e, inclusive, achamos bem construído. O plástico usado aparenta robustez, mesmo sendo um robô aspirador de entrada. Dá uma olhada completa agora no robô por inteiro. Escova lateral, MOP, que serve pra passar pano apenas seco, pois ele não vem em reservatório de água. Mas se você quiser, pode umedecer ele com um pouquinho de água. E aqui embaixo temos quatro rodinhas. Duas laterais, que são maiores, além da traseira e dianteira, que são pequenas. No geral, elas deslizam super bem. O reservatório tem abertura que fica aqui em cima. Ele é transparente, tem filtro e entrega 200 ml de capacidade. No geral, é um tamanho bom pra limpeza simples, que é justamente a proposta de robôs mais básicos. Aqui é entrada, de carregamento e botão liga e desliga. Sensor de nível e luzes indicadoras pra finalizar o para-choque. Em relação às funções, ele é 3 em 1. Varre, aspira e passa pano. Dá pra usar em superfícies como tapetes, mas tem que ser bem, bem baixo. Pisos frios, madeira e laminados. Ele aspira, pelos e pó com eficiência. Tem sistema antiqueda, com três sensores e no geral é bem simples de mexer. Lembrando que os modos alternam automaticamente entre si e ele não tem controle. Pra funcionar, é só apertar o botão principal. E se você tá gostando das nossas análises, aproveita que tá aqui e clique no botão inscreva-se. Pra descobrir que escolher um produto pode ser muito mais simples do que você imagina. Em relação à tensão, o carregador é bivolt e a autonomia prometida pela marca é de, em média, 1 hora e 30 minutos. Com carregamento que dura 4 horas pra atingir 100% e, bom, o desempenho cumpre o prometido. E como você viu, usamos bastante e fizemos alguns testes. Confira agora alguns momentos de uso. Confira agora alguns momentos de uso. Tchau, tchau. Agora uma das partes mais importantes, a chavinha aqui embaixo serve para mudar o sensor de queda dele, tanto para o degrau alto e superfícies escuras, como para degrau menor e superfícies claras. Caso você não ajuste, vai acontecer isso aqui, ó. Ele fica andando para trás, informando que algo é errado. Os sensores de queda funcionam bem, no teste em cima do rack ele não caiu. Também testamos em outros lugares mais altos e tudo funcionou perfeitamente. A limpeza dele de pó e pelo é sim muito boa. Aqui podemos ver, o local onde ele limpou nessa superfície escura ficou 100%. Olha a diferença, de onde ele passou e de onde não passou. Sobre entrar embaixo dos móveis, só vai entrar embaixo da sua cama e sofá se a altura do chão for de pelo menos 8cm. Aqui no teste com o fubá, que é um grão fino, mas denso, você consegue perceber que onde ele passou ficou limpo. Deixando sem rastro, o meio ficou todo limpo. Nessa limpeza também do banheiro, ele puxou tudo e ficou bem limpo. No tapete, no primeiro teste, ele não subiu e nem limpou. Tentamos dar um empurrãozinho, mas mesmo assim ele não funcionou. Depois de alguns testes, ele subiu, mas somente no início, porque depois ele fica imóvel novamente. Então, para tapetes, ele tem que ser bem baixinho para dar certo. O ruído dele não atrapalha, pelo contrário, é um ruído mais baixo, um dos menores que já vimos. Barulho não será problema e você vai poder usá-lo até a noite. Agora, dá uma conferida nos possíveis erros que o Joaninha da Multi pode ter. Caso tenha, é só seguir esses passos cruos, o correto? Será que esse é um bom robô aspirador para você? Bom, se você ainda não teve nenhuma experiência com robô aspirador e quer testar para ver se vai gostar, se a sua casa não é muito grande, é um AP pequeno, já que ele é ideal para espaços menores, e se o seu foco for apenas uma limpeza simples, aquele pó, pelo de pet e cabelo diário no chão, ele vai ser um bom aliado da rotina. É um robô básico, direto, com um bom preço, que entrega até mais do que o concorrentes com valores acima dele. É isso, chegamos ao fim da nossa análise, se ficou alguma dúvida sobre esse robô aspirador, ou se quer ver outro produto aqui no canal, manda aqui embaixo nos comentários sugestões. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o gostei. E para ter certeza se aquele produto é o ideal para você, inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro de novos conteúdos como esse. Nós vamos ficando por aqui, obrigada por assistir! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho